52 reais a mais no orçamento. Poderia até ser uma boa notícia, mas não é bem assim. Essa é a previsão do reajuste do salário mínimo para o ano que vem, de 954 para 1.006 reais. O cálculo do salário mínimo é uma conta meio estranha, na verdade. Foi feito em 2012 e pega o PIB de dois anos atrás, então vai pegar o PIB de 2017, mais o INPC de 2018. Só que o INPC não fechou ainda. Então, nós realmente só saberemos quanto será o salário mínimo em janeiro de 2019. Bom, nossa equipe veio ao supermercado para mostrar o que é possível comprar com esse reajuste de 52 reais. Na verdade, dá para levar essa cesta aqui, que é a chamada cesta de solteiro. Custa 49,75 reais, ou seja, ainda vai sobrar 2,25 reais. Lembrando que é uma cesta bem pequena. Se a pessoa quiser comprar uma cesta maior com o mínimo necessário, olha lá o valor, 59,90 reais. Vai ficar a mesma coisa, porque até chegar lá as coisas já aumentaram, né? Então, vai ficar elas por elas mesmo. O ideal no Brasil, segundo especialistas, seria um salário mínimo de 3.500 reais. Mas é quase impossível chegar nesse valor, porque as empresas não dariam conta de pagar. E o desemprego seria maior. Bruno, que é assessor de investimentos, explica que para não passar aperto, a saída para quem ganha só o mínimo de salário é fazer um extra. Muitas pessoas acabam fazendo bicos. Faz algum outro trabalho em alguma outra empresa, ou então faz trabalho de casa, para tentar complementar a renda. A Hélia trabalha com atendimento ao cliente e ganha um salário mínimo. Mas ela mora com os pais. Mesmo com o dinheiro só para ela, não é fácil o orçamento. Agora, imagina sustentar uma família. Do mesmo jeito que sobe 52 reais, sobe o valor do arroz, do feijão, da cesta básica, né? Então, assim, eu creio que fica na mesma. A pessoa vai ficar apertada do mesmo jeito. A pessoa vai ficar apertada do mesmo jeito.